No Brasil, as mulheres só puderam entrar na universidade no fim do século XIX. Botar demorou ainda mais tempo, só em 1932. Na década de 80, o novo Código Civil estabeleceu a igualdade no casamento. Em 1985, foi criado o Conselho Nacional de Direito da Mulher e a primeira delegacia da mulher. Direitos sociais só vieram em 1981. Maquiagem? Era suja de bruxa, batom vermelho? Jamais. Éramos o tal do sexo frágil, sabe? Preconceito fez parte da minha vida desde o ano. Chega de padrões de beleza sem sentido. Vai ter mulher fazendo o corpo sim. Vai ter mulher pegando geral na balada e bebendo todas. Vai ter mulher cantando e descendo até no chão. Vai ter mulher fazendo o que ela quiser fazer. Sabe por quê? Porque somos fortes, somos guerreiras e somos muitas. Aonde a mulher quer estar, ela faz toda a diferença. E eu decidi estar aqui. Decidi fazer a diferença na minha vida e na vida de vocês. O meu nome? É Nayara Azevedo. E eu sou dona e proprietária da minha história. E a escolha estar aonde eu quiser. Alegria... Alegria... Energia... Energia... Energia eu disse assim. To be so well. Tchau, 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 tchau. E aí? Nós serão? Não me faça, tchau, 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 tchau. E eu... A minha vida na primeira cantada Tem gente saudade de uma ficada iludida não Olha só eu A minha vida na primeira cantada Tem gente saudade de uma ficada iludida não Olha só eu É o que eu disse, tiro o pé no chão Mas não posso ver Se joga na glória Tem gente saudade de uma ficada iludida não Veja o mal perdido, poupando na pista do banheiro Vai com o chão, a moça não Olha só eu A minha vida na segunda cantada Tem gente saudade de uma ficada iludida não E tem gente saudade de uma ficada iludida não E tem gente saudade de uma ficada iludida não Olha só eu A minha vida na primeira cantada Tem gente saudade de uma ficada iludida não E tem gente saudade de uma ficada iludida não